O Fórum Clima é um grupo de trabalho que se formou com empresas que em 2009 assinaram a Carta Aberta ao Brasil sobre Mudanças Climáticas. É uma carta com cinco compromissos empresariais e algumas propostas ao governo, de que mesmo antes da política nacional de mudanças climáticas, algumas empresas voluntariamente assumiram metas frente ao governo, fazendo com que o governo se posicionasse proativamente na COP, foi uma das influências, inclusive assumisse metas. A CT Clima, boa parte de vocês participam, suas empresas, foi uma das primeiras iniciativas criadas em 2005 para engajar as empresas. É uma câmara dentro do Cebedes. O Cebedes hoje compõe 64 empresas, das maiores empresas e líderes de sustentabilidade. E 41 dessas empresas estão compondo uma das câmaras, que é a Câmara de Clima. Desde 2005, até pelo pioneirismo do engajamento empresarial, o Cebedes, a CT Clima vem tendo uma série de ações na questão de troca de experiência entre as empresas. Então, é um espaço onde as empresas podem trocar boas práticas, podem fazer juntas projetos que, independente, talvez seriam um pouco mais difíceis, trabalhar projetos de vanguarda. Essa é uma agenda de visão. A questão da política interna também, essa é uma atuação bastante forte da CNI, no que diz respeito, porque o carro-chefe da CNI é a defesa de interesses do setor produtivo. Então, a gente tem aí uma atuação muito forte na implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima, que foi uma legislação recente. A gente está agora em uma fase de implementação, uma fase crítica de implementação. E, enfim, nós, então, na CNI, a gente representa, a gente tem como principais, a gente chama de clientes, a gente tem como principais membros, vamos dizer assim, as federações de indústria dos estados, que são 27 federações, mais a federação do Distrito Federal. A gente representa mais de mil sindicatos patronais e as associações setoriais, que são as associações, o IBrando, a mineração, a balda, o alumínio, enfim, por aí vai uma série de associações e mais de 60 mil estabelecimentos comerciais individualmente. Então, a CNI, ela tem uma representatividade, ela tem a legitimidade para falar em nome da indústria nacional realmente. Vou falar um pouquinho da plataforma Empresas pelo Clima. O EPC, como a gente chama, ele tem uma raiz no programa brasileiro de HG Protocol. Então, como a Sheila mencionou, a gente começou o programa brasileiro para tentar criar com as empresas, adaptar a metodologia que vem do WRI em mensuração de gás de efeito estufa, e a gente tenta adaptar essa metodologia para o contexto brasileiro, e isso com a ajuda das empresas. E com o passar do tempo, a gente foi vendo que a gente precisava dar um passo a seguir, depois de mensurar, trabalhar um pouco a questão da gestão das emissões. Em 2009, também provocados pela CLN, que é a Corporate Leaders Network for Climate Action da Universidade de Cambridge, a gente criou o EPC, a Plataforma Empresas pelo Clima. Eu fiz questão de colocar aqui primeiro o estabelecimento do IPCC em 1988, porque a gente vai fazer uma discussão com algumas questões colocadas pelos 2 graus Celsius, questões científicas que acabam pautando a negociação. Então, o primeiro foi assim, começou assim. Alguma coisa estranha está acontecendo, eu recomendo, 2.100, recomendamos que tenham políticas públicas internacionais para cuidar dessa questão. Tão importante foi esse relatório que, dois anos depois, em 1992, é criada a convenção pautada pelo relatório do IPCC. Só para ter uma ideia, o IPCC já está indo para o quarto relatório e cada vez ele fica mais enfático. Eles vão tirando alguma dessas palavras que eu falei. Já está assim, olha, temos agora um alto grau de certeza que talvez é verdade.